E agora nós vamos continuar com Bronca da Comunidade, que é a marca registrada do Balanço Geral da TV Atalaia. Abrir espaço para o povo sergipano falar. Olha, moradores do Rosa Maria, em São Cristóvão, entraram em contato com a nossa produção para reclamar que o serviço de coleta de lixo não vem sendo realizado na região há cerca de duas semanas. E o resultado? Muito lixo na porta de casas e os ratos que estão fazendo uma festa. Acompanhe agora esta Bronca da Comunidade, da reportagem especial de Vinícius Mecenas. Põe na tela aí do BG. Rosa Maria em situação de abandono. Nossa equipe de reportagem foi chamada até aqui, essa região do município de São Cristóvão, para ver de perto, esse transtorno ocasionado pela falta de coleta do lixo. Lixo que não é coletado desde as vésperas do São João. A gente já está indo aí há duas semanas. Muitos lixos nas portas das casas das pessoas, o que gera incômodo, gera transtorno. É problema de saúde pública que a gente sabe que aquele lixo ali acumulado, várias bolsas, acumula água. Então pode sim que se prolifere algum mosquito do Aedes aegypti. Além disso, muito mato aqui nessa região, que acaba crescendo. Isso porque a gente está na quadra chuvosa. Então se não é feito o reparo, a manutenção, o corte devido, fica desse jeito. A gente está aqui esperando a coleta do lixo, que passa terça, quinta e sábado. Até agora a gente ouviu que uma pessoa falou que ia mudar os dias da coleta. Só que até agora a gente está aqui só esperando a messe desses lixos, porque o carro não está passando. O mau cheiro, o mato, que é rato, escorpião, que vai para a casa da gente. Até o rato toma café com a gente na mesa. É verdade. É verdade, moço. Não é rato não, é quase um guato, um gato. É como diz o ditado, só não é cômico porque é trágico, né? Trágico é isso, só não é cômico porque é trágico. O povo que sofre. O povo que sofre. É rato, é tudo, vai. E o lixo desde o mês passado que não está passando aqui. Agora vocês já pediram esclarecimento, já abriram protocolo, já chamou para limpar, mas não vem não? Já teve reportagem. Já teve reportagem, mas não chegou ninguém aqui ainda para limpar. Vinícius Mecenas, para o Balanço Geral. Olha, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de São Cristóvão. A Secretaria de Serviços Urbanos da cidade esclarece que a coleta de lixo foi regularizada ontem, quinta-feira. Que os problemas ocorridos nos últimos dias surgiram devido à combinação dos feriados municipais e ao aumento na geração dos resíduos do lixo durante os festejos juninos. O que resultou em atraso na coleta ao longo da semana. A Prefeitura diz ainda que já chegou a um acordo com a empresa responsável pela coleta para que o serviço não seja paralisado nos próximos feriados. Evitando esse tipo de transtorno, esse tipo de problema para a população. É o que informa a Prefeitura de São Cristóvão e o Balanço Geral vai continuar acompanhando você de São Cristóvão. Se o problema continuar, mande a bronca aqui para o Balanço Geral, para a TV dos Sergipanos, que nós vamos cobrar. Aprefeitura de São Cristóvão e o Balanço Geral vai continuar acompanhando você de São Cristóvão. Obrigado.